Ô Gustavo Soler, tá com a gente, tá no Morumbi também, já já se aventurando no Morumbis. Me conta um pouquinho dessa história de Verdão, WTorre e companhia, cê tá bom? Tudo bom, Martelli. Um abraço pra você, pra todo mundo que nos acompanha aqui no Resenha Seguro Bet. Vamos lá nessa dívida atualizada, não pelo Palmeiras, e sim pela Real Arenas, que é um dos braços da WTorre. É a própria Real Arenas que faz a atualização da dívida que a própria empresa tem com o Palmeiras, né? Então eles mandam o balanço pro Palmeiras e falam, a gente fechou o mês com tanto. Então agora a gente deve pra vocês 160 milhões de reais. O Palmeiras cobra na justiça, né? Tem essa arbitragem, e aí explicando de um jeito bem básico nessa reta final de programa, né? O que que é a arbitragem? As duas partes têm dois advogados, cada um tem o seu advogado. Faz uma proposta, fala, você tá me dando calote? Sei que você não vai me pagar tudo isso. Então vamos fazer assim, você me paga X, e aí eu tenho direito a Y. E aí você fica com direito a Z, e vai me pagando o que tem lá pra frente, né? Do acordo anterior. A WTorre fala, não, beleza, vamos fazer isso. Chega na véspera, a WTorre chega com seu advogado nessa arbitragem e fala, ó, Palmeiras queria ficar com Y, pô, mas tem B, que ali, pô, é um ar-condicionado, esse ar-condicionado é legal, eu quero ficar com esse ar-condicionado. Então a justiça, ela não caminha pra frente e coloca, ó, o Palmeiras quer Y, quer uma parte da dívida pra levar pra frente. O que que a WTorre faz junto com a justiça? A WTorre acrescenta alguma coisa, e a justiça volta pra estacar zero e não cobra a dívida da WTorre. Por isso que ela só aumenta e hoje está em 160 milhões. A última da WTorre foi com relação a, pô, cês tão me devendo 137 milhões. A WTorre falou assim, tá no meu balanço, só que eu quero ter direito a mais ingressos porque lá em 2014 a gente negociou isso. Só que não tá assinado, ninguém assinou isso, então... Ah, é um acordo no bigode. Cê já fez algum acordo no bigode? Tem que fazer, a gente faz muito, mas... Infelizmente a gente já caiu. Já caiu, já caiu, a gente tem que assinar. Ô Soler, é... Bom, cê fica pro jogo, pro concentração, mas obrigado pelas suas informações. Ó, só pra trazer mais uma do Palmeiras, jogo dia 24 contra o Mirassol também será na Arena Barueri. Hoje, a WTorre informa que vai iniciar as obras, né, no gramado Allianz Parque, ele não será trocado 100% e sim apenas a retirada do termoplástico para colocar um composto de cortiça e ainda não há uma data para a liberação do gramado. Então, com isso, o jogo contra o Corinthians neste domingo e contra o Mirassol dia 24, ambos serão na Arena Barueri. O Allianz Parque não tem data para ser reaberto.